Oi pessoal, eu estou aqui na IKEA, mais uma vez, e a gente tem que dar uma olhadinha em algumas coisas e eu vou mostrar aqui pra vocês, algumas coisas bem legais que tem aqui. O que que está esse? Um copinho de 60 centimos, muito baratinho. Eu lembro que eu queria esses copos aí no Brasil e era caro pra caramba. É isso aí, coisa de luz, 3 eurinhos, é muita coisa, que boa. Ó, tem os cenários, ó. É muito show. Vários. Segura. Lindíssima. 151 eurinhos. O que que está esse aqui? Ai, tá caro aqui. Show esse cooktok. Cooktok. 229. Ai, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Lindíssimo. Vamos ver quanto é que tá esse sofá. Dezenove horas. Não, não, tô brincando. Vamos ver. Olha aqui. Ai, ali. 599. Este baita sofá. E o preço desse... Uma coisinha pra botar... Pode ser TV, pode ser uma prateleira, é. Pode ser um aparador. Doze com noventa e nove. Doze com noventa e nove. Um nichinho colorido, ó. Vinte eurinhos. Aquele trinta. É tipo um armarinho esse de baixo aqui, né? É bem melhor filmar assim. Olha que legal essa prateleirinha pra botar bonecos, ó. Vinte e cinco eurinhos. Aí tu consegue mudar a distância. Esse é um boneco maior. Esse aqui trinta e cinco. Essa aqui trinta e nove, ó. Ainda comprar aí no Brasil uma prateleira dessa por trinta e nove. Olha essa mesinha trinta e cinco. E essa cadeira... É dez. Olha só, gente. Como se não bastasse a cozinha ser muito show. Olha ali. Olha os armários pretos. E aí tu abre assim, ó. Tem luz ali dentro. Aí tu fecha. Não dá pra ver o quanto que é legal. Se não bastasse isso e esse precinho, ó. Toda a cozinha 2.704. Olha isso. A mini cozinha pra crianças. As coisinhas de cozinha, ó. Que amor. Aí a criancinha pode lavar a sua loucinha também, né? As brinquedinhas, tudo. Muito legal. Olha que show. Ah, noventa e nove. Abre e beija. Que bonitinho. Olha os caminhos e as coisas assim. Isso. Muito legal. Cadê a minha pia mesmo? Não corre nada. Olha esses carrinhos. Trinta e nove. Cento dezenove. Cinquenta e nove. Doze eurinhos esse gaveteiro. E não é feio. A gente foi no super que a gente achou uma panelinha. No fim a gente não pegou a panela porque a gente tava com o dinheiro apontado. Aí a gente não quis pegar a panela porque tava a onze euros. Aí agora a gente achou aqui esse conjunto, que a gente queria panela com teflon, né? Pra não grudar os ovinhos mexidos que a gente faz. E tá quantos? Dez euros? Dez euros esse conjuntinho, só que ele não vem tanto. Então acho que a gente vai pegar esse mesmo. A gente vai procurar dele pra ver se tem tanto. Olha que lindo esse quadro aqui, ó. Cinquenta eurinhos. Enorme. Hum, show. A gente conseguiu comprar o nosso cesto de roupas. Esse é barulhinho por quatro eurinhos. Esse coisinho por um e cinquenta, vem três. Nossa panelinha por dez. O que mais? Um pano de prato por cinquenta centavos. E o nosso coisinho pra guardar roupa suja por nove e noventa eurinhos. Que é bem bonitinho, dá pra guardar toda a roupa suja e não é feio. Eu queria dar uma olhada nas impressoras porque a gente sempre tem que imprimir um monte de coisa, documentos e tal. Olha aqui, cento e setenta e nove. Essa aqui é mil e poucos lá no Brasil. Muito barato. Oitenta e nove. Ah, eu não acredito. Sessenta e nove esse daqui. Hum, show. Cinquenta e quatro, quarenta e quatro. Quarenta e nove. Sessenta e três. Gente, olha o que a gente achou. Umas calotas por trinta e quatro por noventa e nove. Aro treze, aro quatorze. Ó, tem vários tipos. Olha aqui, amor, tem outros tipos aqui. Bem legal. A gente comprou um chocolate a um eu hoje. Eu quero experimentar agora. Olha se é bom. Ele diz que é crocante ali, ó. Vai, meu amor. Pela, tem um alívio. Eu vou fazer isso. Um, então tá aqui. Um, mas aí, um, então tá bem? Um, eu não sei lá. Um pouquinho mais um. Um, então eu vou. Não é muito bom, mas para quem gosta de chocolate, que não está à vontade, serve. E não é crocante, aqueles arroz molho, sabe? Mas eu como e como que é uma beleza, não estou nem aí. A gente está aqui no saldo da Bershka e ela aqui... É da oficina. Nós estamos aqui no saldo da Pum. Ela aqui é de R$ 25,99 esse tênisinho. E esse blusãozinho... Vem do jeito que eu queria. R$ 9,99. Tem várias promoções, várias... R$ 10,99. R$ 20,99. Legenda por Sônia Ruberti